O KND, a turma do bairro, está planejando um jeito de ir para sua casa E pra isso, vão pegar uma carona com o Trikits do Bob É só ir até o Bob pedindo o Trikits que agora vem com o boné com miniatura do KND na turma do bairro Bob com miniaturas do KND, a turma do bairro E comece já sua coleção, Bob, gostosa no Bob O KND, a turma do bairro